Sejam muito bem-vindos, meu nome é Simaio Lima e no vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre o capítulo 10 do livro A Ciência de Ficar Rico. E literalmente nesse capítulo ele dá um tapa na cara das pessoas negativas e mostra a verdadeira realidade da pessoa que quer prosperar, que quer progredir. Bom, antes de começar, eu gostaria de agradecer a todos os inscritos e pedir que deixe aquele like, que indique pra alguma pessoa que você queira também que saiba desse conteúdo, que tenha esse conhecimento, que agregue pra mais pessoas. E assim, quanto mais a gente for espalhando o conhecimento, melhor o mundo se tornará. Então, eu já vou direto ao ponto que o autor, ele foi bem curto e grosso ao dizer que se você quer realmente prosperar e ter esse conhecimento da ciência de ficar rico, você tem que se propor a deixar de lado todo tipo de negativismo, porque literalmente o negativismo ele bloqueia qualquer chance de você estar progredindo. E não é muito difícil você ter uma situação dessa. Às vezes você fala, não, eu tô pensando tudo certinho, eu tô pensando só em coisas positivas. Não, não é bem assim. Você pode estar falando isso, mas só que vira e mexe, alguém vem e faz um comentário negativo, você liga a TV, tá passando alguma notícia ruim, uma matéria ruim. A maioria das pessoas, quando tá pesquisando no YouTube, o que mais chama atenção são vídeos assim com coisas negativas. O mundo está próximo de terminar, tragédia em tal lugar, políticos se matando, Pai esfaqueando filho, filho esfaqueando pai, parece que tem um ímã pra isso, né? Hoje em dia, costumo dizer que antigamente era o jornal que você torcia e saía sangue de tanta notícia ruim. Mas agora é a TV e o YouTube também, entrou na mesma linha, na mesma linhagem, né? Então, assim, tente ao máximo se isolar de programas de TV negativos, jornais, notícias, pessoas negativas, aquelas pessoas que ficam, ah, o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar, o mundo não tá acabando. O mundo tá progredindo, o mundo tá melhorando. Depende do seu ponto de vista. Se você pegar 15, 20 anos atrás, você não teria uma oportunidade dessa de ter um conteúdo sem precisar ler, de ter um conhecimento desse, sem ter que se locomover pra algum lugar, porque antigamente você teria que ir numa biblioteca, você teria que estar pagando pagando pra adquirir um, aqueles livros, aqueles volumes, pagando pra ter uma matéria, vai num jornal, você tinha que estar arcando com aquilo pra você receber na sua casa a notícia. Agora não, a notícia tá na palma da sua mão. Então é muito importante você saber que virá a chave. que muitas vezes você só tá enxergando o lado negativo. Mas transforme esse lado negativo no positivo. Transforme a tecnologia positivamente pra você. Transforme o tudo que tiver ao seu redor em algo positivo pra fazer você crescer. E ele também ressalta que, de maneira alguma, você deve pensar em enriquecer passando por cima de alguém. Dando uma rasteira em alguém. Sendo de forma egoísta ou trapaceira. Você tem que crescer de uma maneira que você ajude o próximo. Você tem que pensar em algo melhor para ajudar a sociedade. Essa é a forma pra você conseguir enriquecer. É tendo uma ideia de como melhor atender as pessoas, de como melhor servir as pessoas. Hoje em dia o ser humano lhe carece muito disso. Então é muito importante você ter a mente limpa pra poder ter esse conhecimento, ter uma ideia. Todos somos capazes. E não precisa ter ideia. Você pode estar trabalhando normalmente, você pode estar com a sua família, você pode enriquecer a forma com que você vive, a qualidade com que você vive, a harmonia com que você vive. Você pode enriquecer na sua saúde, na sua alegria, no seu amor familiar, no seu amor com a sociedade, no seu amor, no seu meio social, na sua empresa. Então não deixe de lado. Aproveite essa oportunidade. Preste atenção nesse capítulo. E se está fazendo sentido pra você, escute uma vez, duas vezes. Tenha o seu ponto de vista. Comente aí. Deixe o seu ponto de vista. É muito importante. Você deixando o seu ponto de vista é uma forma de eu estar vendo a visão com que vocês estão vendo o meu conteúdo. E eu poder estar sempre melhorando por vocês. E melhorando para mim também. Porque não há satisfação maior do que ter um crescimento desse gradativo, mas assim com expressão. É um canal novo, mas está crescendo. Já passou dos 1.100 inscritos. Agradeço a vocês. Agradeço a atenção, ao tempo que vocês estão me dando pra estar passando esse conteúdo. E eu tenho certeza que é um conteúdo muito relevante. E vai agregar demais na vida de vocês. Então, um bom estudo pra vocês. Pensem bem no que eu falei. Assistam. assistam de novo. Vejam de uma forma pessoal. Deixe seu ponto de vista emergir. Não deixe ninguém colocar ideias na sua cabeça. Não deixe ninguém formar opiniões por você. Seja o seu próprio mentor. Agregue informações, mas o sábio vai ser você. Um bom estudo a todos. Capítulo 10 não fale da pobreza de seus pais ou das dificuldades de sua vida. Fazer algumas dessas coisas é classificar-se mentalmente como pobre atualmente. E isso certamente bloqueará o movimento das coisas boas em sua direção. põe a pobreza e todas as coisas que pertencem à pobreza totalmente longe de você. Você aceitou como sendo correta uma determinada teoria do universo e está colocando toda a sua esperança de felicidade no fato dela estar correta, o que você ganhará dando ouvidos às teorias opostas. Não leia livros que dizem que o mundo está caminhando para o fim. e não leia os livros dos filósofos sensacionalistas e pessimistas que divulgam que o mundo está indo para o diabo. O mundo não está indo para o diabo. Está indo para Deus. Está se tornando maravilhoso. É verdade. Pode existir muitas coisas e circunstâncias que são desagradáveis. Mas para que observá-las se estão passando e quando o estudo delas tende somente a retardar sua passagem e as mantém conosco? Por que ficar dando tempo e atenção às coisas que estão sendo retiradas pelo crescimento evolucionário quando você pode apressar sua remoção somente promovendo o crescimento evolucionário fazendo sua parte nele? Não importa quão horrível possa parecer as condições de determinados países, regiões ou lugares. Você desperdiça seu tempo e destrói suas próprias possibilidades atendo-se a elas. Você deve interessar-se pelo mundo que se torna rico. Pense na riqueza que o mundo está ganhando em vez da pobreza que está crescendo. Tenha em mente que a única maneira de poder ajudar o mundo a enriquecer é ficando rico. Você deve interessar-se pelo mundo que se torna rico. Pense na riqueza que o mundo está ganhando em vez da pobreza que está crescendo e tenha em mente que a única maneira de poder ajudar o mundo a enriquecer é ficando rico você mesmo, pelo método criativo e não pelo competitivo. Dê sua total atenção à riqueza. Não pense na pobreza. Sempre que você pensar ou falar daqueles que são pobres, pense e fale deles como aqueles que estão enriquecendo, como aqueles que devem ser mais felicitados que comiserados. Então, os outros se sentirão inspirados e começarão a procurar pelo caminho da saída. Quando eu digo que você deve usar totalmente o seu tempo e sua mente para pensar na riqueza, não quer dizer que você deva ser mesquinho ou sórdido. Tornar-se realmente rico é algo mais nobre que você pode ter na vida, porque inclui todo o resto. No plano competitivo, o esforço para ficar rico é uma luta pagã para conseguir poder sobre os outros. Mas quando nós aderimos à mente criativa, tudo muda. Tudo que é possível pela forma grandiosa do auxílio e do esforço divino, passa pelo caminho da riqueza. Porque tudo isso se torna possível pelo uso das substâncias amorfas. Você pode não estar visando nada assim, tão grandioso ou nobre. Repito, a não ser ficar rico. E você deve manter sua atenção neste retrato imaginário da riqueza, excluir tudo que tende a confundir ou obscurecer esta visão. Algumas pessoas permanecem na pobreza porque ignoram o fato de que há uma riqueza para elas, outras pessoas. Mas a melhor notícia é que podem ser ensinadas, mostrando-lhes o caminho da afluência através de você e de suas próprias ações. Outras pessoas são pobres porque, mesmo sentindo que há um caminho, tem tanta indolência intelectual que não faz o esforço mental necessário para encontrá-lo e seguir por ele. Para estas, o melhor que você tem a fazer é despertar seu desejo, mostrando a felicidade que se tem sendo rico. E há ainda as pessoas que estão pobres porque, quando tiveram alguma noção da ciência, afogaram-se e perderam-se na confusão das teorias. E não souberam que caminho seguir. Tentaram uma mistura de muitos sistemas e falharam em todos. Para estas, outra vez, o melhor a fazer é mostrar o caminho certo, através de você e de suas próprias ações. Um exemplo prático vale mais que mil teorias. A melhor coisa que você pode fazer pelo mundo inteiro é dar o melhor de você. Você não pode servir a Deus e a humanidade de maneira mais eficaz do que ficando rico. Contudo, você deve enriquecer pelo método criativo e não pelo competitivo. E tem mais. Afirmamos que este audiolivro dá em detalhes os princípios da ciência de ficar rico. E que se isso for verdade, você não precisa mais tomar conhecimento de nenhum outro livro sobre o assunto. Isto pode soar estreito e egoísta. Mas considere, não há mais nenhum outro método científico de cálculo na matemática do que a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Nenhum outro método é possível. Pode haver somente uma distância mais curta entre os dois pontos. Só existe uma forma de pensar cientificamente. E é aquela que nos leva a pensar na trajetória mais reta e simples até o nosso objetivo. Ninguém formulou ainda um sistema mais breve e menos complexo do que este explicado aqui. Já foi retirado tudo o que é dispensável. Quando você o usar, coloque todos os outros de lado. Ponha-os para fora de sua mente completamente. Escute este audiolivro todos os dias. Mantenha-o com você. Guarde-o na memória. E não pense sobre outros sistemas e teorias. Ou você começará a ter dúvidas. Mantenha-o com você. Guarde-o na memória. E não pense sobre outros sistemas e teorias. Ou você começará a ter dúvidas e incertezas. Que confundirão seu pensamento. E então você começará a falhar. Depois que você fizer tudo certo e ficar rico, você pode estudar outros sistemas, o quanto quiser. E leia ou escute somente os comentários mais otimistas das notícias. Aqueles em harmonia com a sua imagem. Também não se distraia com teosofia, ou espiritualismo, ou estudos correlatos. Pode ser que os mortos ainda vivam e estejam próximos. E se for, deixe-os em paz. Ocupe-se de seu próprio negócio. Onde quer que os espíritos dos mortos possam estar, tem seu próprio trabalho a fazer. E nós não temos nenhum direito de interferir neles. Nós não podemos ajudá-los. E é muito duvidoso que possam nos ajudar. Ou que nós tenhamos direito de interferir nesse momento. Se pudéssemos, deixe os mortos e não nascidos em paz. E resolva seu próprio problema. Fique rico. Caso você comece a envolver-se com o ocultismo, você desenvolverá correntes opostas em sua mente. Que levarão certamente suas esperanças ao naufrágio. Agora, este e os capítulos precedentes trouxeram-nos a seguinte indicação dos fatos básicos. 1. Existe uma matéria pensante de que todas as coisas são feitas. E que em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. 2. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. 3. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento. E imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode causar a criação da coisa que pensou e visualizou. 4. Afim de fazer isso, uma pessoa deve passar da mente competitiva para a criativa. Deve dar forma a uma clara imagem mental das coisas que deseja. E fixar esse retrato em seus pensamentos com o propósito fixo de ter o que quer. E a fé inabalável que o terá. Fechando sua mente para tudo que possa abalar esse propósito. Escurecer sua visão ou extinguir sua fé. E além de tudo isso, nós veremos agora que deve-se viver e agir de uma maneira correta e adequada. E aí Obrigado.